Amém Eu quero agradecer a Deus porque Deus promissor de eu poder estar hoje aqui com os irmãos Agradecer ao irmão Alexandre aqui que me convidou Para os irmãos participarem dessa reunião E estou muito feliz de rever os irmãos E ver que esse salão está cheio A irmã Aide fala assim Que é onde cresce um mundo, cresce uma igreja E não estou vendo aqui, está crescendo E o que eu dizer para os irmãos é que a paz de Deus O amor de nosso Senhor Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo esteja por todos os irmãos Irmãos Eu marquei tudo o que eu ia ler aqui para os irmãos no papel E eu queria vos falar, pedir aos irmãos uma coisa Prestar bastante atenção na leitura Porque eu não vou dar explicação Porque já o Espírito de Proxia está explicando Não precisa mais de explicação E o tempo não permite isso A minha filha ainda falou Pai faz um culto pequeno porque tem que voltar logo Ela que me trouxe aqui e ficou para levar de volta Então a gente lê dependendo de alguma coisa Dá uma explicação E se ficar coisas difíceis de entender E não se quiser saber Depois pergunta particularmente a mim Eu e o irmão aqui já fui em casa uma vez Mais um outro irmão que está ali na frente Para nós estudar E eu fico muito feliz A gente estuda bastante Eu tenho ao menos uns índices Livros de Proxia E eu estudei bastante deles E nós temos muitas coisas para aprender A irmã Aide fala no Testemunho Vol. 1 Na página 37 E mensagem escolhida Que nós temos muitas coisas para aprender E muitíssimas para desaprender A vida espiritual é uma vida assim Constantemente Aprendendo e desaprendendo também Aprende uma coisa Não é assim O professor trouxe aqui um cara de testemunho Mas é para ler um passagem de cada um Eu vou começar Lendo Em Testemunho Vol. 3 Que é do Espírito Proxia Eu não sei se estou dizendo Que conhece o Espírito Proxia Eu já Eu já tive igrejas A igreja até falava o nome dela aqui A igreja já está aí Lá em Goiás E me falaram assim Irmão aqui tem alguns Que não creem no Espírito Proxia Aí eu falei para eles Quando eu fui falar Eu vou falar só para os irmãos Que creem no Espírito de profecia Porque Deus toda vida Teve profeta em sua igreja E na igreja que Deus também tem Então nós vamos continuar lendo aqui Volume 3 Mensagem escolhida Na página 358 Não é preciso Dar explicação não Aqui é uma explicação Eu vou voltar O Senhor Uma explicação dos Maria Eu vou estar Digo Sou instruída A senhora White conversava com Deus Em visão Com anjos E eles instruíam ela Que ele deveria passar para a igreja Então ela diz assim Sou instruída A dizer a nossas igrejas Estudai os testemunhos Vou precisar explicar isso aqui? Não É para explicar Eles são escritos Para nossa demonstração E encorajamento De nós outros Sobre quem Os vintos séculos Tem chegado Se o povo de Deus Não estudar Estas mensagens Que lhe são enviadas De quando em quando São culpados De rejeitar A luz São coisas que Deus está falando Para nós É Deus que fala Regra Sobre regra Preceito Sobre preceito Um pouco aqui Um pouco ali Deus está enviando Instrução ao seu povo Atendei a instrução Segui a luz O senhor tem uma contenda Com seu povo Porque no passado Eles não atenderam As suas instruções E não seguiram Sua orientação Não é preciso comentar Você cará O livro Mas vamos levar Uma coisa a mais Nesse mesmo testemunho Na página 389 Ela diz assim Às vezes fico triste Quando penso No uso Do que é feito Dos testemunhos Homens e mulheres Relatam tudo O que lhe vem Ao pensamento Ou que houve Como um testemunho Da irmã White Quando a irmã White Nunca ouviu Falar semelhante coisa Eu conheço um irmão Ele é de um jeito De uma igreja Ele cita o testemunho A irmã White Falou assim, assim E eu tenho certeza Que ela nunca falou Porque diante de mim Quem fala do testemunho Fala direito Eu tenho 64 anos No literal Eu tenho 63 agora Em dia 7 Eu já comprei Os testemunhos Que estavam em português Que eram mais ou menos Quatro E eu venho lendo A pessoa que fala Dos testemunhos Sabe falar Porque eu conheço Mais ou menos Do que a senhora White Falou E tem pessoas Que dizem assim Ela diz que fica triste Quando penso No que uso Quando penso no uso Que é feito Dos testemunhos Homens e mulheres Relatam tudo Que eles veem Ao pensamento E o que houve Como um testemunho Da irmão White Quando a irmão White Nunca ouviu falar De similante coisa Na nossa De creio Está isso Porque o pessoal Não lê Mas querem Quando vai pregar Falar Eu vou Para terminar Ficar Um seleno Para os irmãos Uma coisa De interessante Para Para agora No livro Volume 2 De testemunho Excelente Da página 323 Vamos ver A mensagem Que ela falou Um pouco aqui Um pouco ali Mas vamos ver Um pouco aqui Um pouco ali 323 Então Eijão Os vigia Agora a voz E dei A mensagem Que é verdade Presente Para este tempo Mostremos Ao povo Onde nós Encontramos Na história Profética Irmãos Nós temos Nós estamos Caminhando E a Deus Inspirou Para que a Senhora White Falasse Que os Vigia Dos responsáveis Pela igreja Que Deus Colocou Ele Como responsável Que ele Que a sua voz E mostre ao povo Onde estamos Na profecia Agora Agora Os irmãos Os irmãos Fala que Jesus Está vindo Mas Jesus não vai Vim Quando tiver Uma única Pessoa Em cima Neste planeta Neste planeta Que não Fez No dicionário Para ver Para entender Melhor Ela diz Assim Mas Ninguém Deve sofrer A ilha De Deus Antes Que a Verdade Ele tenha Sido Apresentado Ao espírito De consciência E Há sido Rejeitado Portanto Irmãos A palavra Ninguém Eu fui ver No dicionário Que era Será que Ela diz Assim Nenhuma Pessoa Agora Por que Jesus não vem Por que Já chegou o tempo Deus deixou Determinado O espírito Profecia Fala o tempo Da morte De Jesus Isso é Quando interessa 100 mil anos E nós Já Terámos 100 mil anos A irmã Te explica No testemunho Volume 1 Na página 270 267 Que quando Jesus Nasceu O mundo Tinha 4 mil anos E Deus Deu Um dia Da criação Por mil anos Para a restauração Aqui está escrito Por São Pedro E está escrito Pelo salmista Nessa de São Pedro Alguém Às vezes Quere Modificar O sentido Eu estava falando Para um pastor Que eu vim com ele Num grupo Na Bíblia Josefina Ele Ele é departamental Estava falando Sobre fidelidade E eu Estava falando Com ele De que As profecias São essas Essas Ele quis desviar tudo E quis apagar Digo Não senhor Não senhor E eu não vai com essa Para aqui Você tem que Obedecer O Espírito A pessoa Não é Tratar De querer Enrolar O assunto Que não pode Pastor Eu não quero Intermitar As coisas Que é verdade Eles Que são os vigias Que dizem aqui Ele nos vigia Sua voz E dê a mensagem Que é Verdade Presente Para este tempo Mostre Ao povo Aonde Encontramos Na história Profeita Irmãos É muito ruim Viver como um cego Eu não vou ler tudo Mas a irmã vai dizer assim Não devemos que o pessoal Ande aos tupeções Sem saber onde estão As trevas Devemos escraecer Saber onde estão Agora irmão Para que a igreja Dê essa mensagem Segundo está escrita Aqui no grande conflito Que nenhuma pessoa Vai ficar Aqui no serviço cristão Na página 16 Ela diz o seguinte Sabe por que Jesus No reino do tempo Lá naquela parábola Da Devis Capítulo 25 Versículo 5 De São Mateus Lá diz assim Houve uma demora E a Os esperantes Estavam esperando Todos dormiram Todos dormiram Só que uma parte Não estava preparada Quando ela chegou O óleo tinha acabado Mas os outros Tinha Tinha óleo Mas ele estava dormindo também Houve uma demora E a igreja nossa Ensina O testemunho também ensina Que essa demora Começou de 1944 Em 1948 Era para ele Estou mortado Porque São Paulo Diz que Jesus Ia abriviar Os dias da sua vida Ele queria vir antes Mas não deu E a pessoa Se não estava Não tomou Suas decisões E Deus não quer Que quando Deus Apareça em cima Aquele que eu não sabia Porque aí Satanás tem Um alicerce Para Como a gente Contra a Jesus Dizem que ele Não é ilustre Aqui na página 16 Se me diz Cristão Diz assim Deus não pode Difundir O conhecimento De sua vontade E as maravilhas De sua graça No mundo Incrédulo A menos que tenha Testemunha espalhada Por toda a terra Está vendo Coisa que Deus Não pode Deus é poderoso Enquanto não tem Gente espalhada Por toda a terra Existe algumas ilhas Algum país Que não tem Administa E Deus Não vai Querer Quando ele Manifestar Seu poder Para terminar Essa obra Segunda Está profetizado Que alguém Esteja aqui Tomando um avião Ou um avião Para ir lá Naquele lugar Para pegar Evangelho Não Lá deve ter Um Irmãos Eu 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 marquei Muita coisa aqui Mas não vou ler Para o irmão Eu vou Resumir o assunto Porque se torna mais fácil O irmão Entendi No livro Testemunho para ministro Na página 51 52 53 A senhora White Está dizendo aqui Como Deus Irá agir É tão bonito É tão bom Nós sabermos Como Deus Irá agir Os irmãos Prestando atenção Eu não preciso Comentar não Aqui diz assim Jesus Ama A sua igreja E por ela Se deu a si mesmo Quem é a igreja? A cada um de vocês E eu também Jesus nos ama Irmãos Nós somos amados Por Jesus Não vamos pensar Que estamos assim De qualquer maneira Não Estamos amados Por Ele E o que Ele vai fazer? Jesus ama a sua igreja E por ela E por ela se deu a si mesmo Ele há de aperfeiçoar Jesus Vai aperfeiçoar Refinar Enobrecer Elevar Essas quatro coisas Jesus vai fazer Ele vai Aperfeiçoar Refinar Refinar E inobrecer E elevar E está escrito Como Ele vai fazer Aqui na página trezento Aquele diz Jesus falou De um ensaio Para a igreja de hoje Assim Porque Nós não temos condição Para o Evangelho Conforme Deus quer Para Ele Olha Eu comecei ali Francisco Morata Com a irmãzinha lá Que mudou para lá Fazer uma escolinha sabatina De quatro pessoas Minha filha Era pequenininha Ela tinha três filhinhas Também E eu e ela E minha esposa Comecei uma escola sabatina Esse pequeno grupo Que se reuniu Na semana Assim Não é assim A irmãzinha Ensina pequenos grupos Assim Que faz uma escola sabatina Faz um curso Na quarta-feira Faz um curso No domingo É três pessoas Deus quer É um grupo Menos organizados Que tem a curta Que tem uma escola sabatina A escola sabatina Não é É a mão direita No conhecimento No evangelho Na página 300 Jesus falou isso Deu para a irmã Maite Escrever Para nós saber O que vai acontecer Com a igreja Mas nós estamos vendo O que nós dissemos Mas a igreja Ministra de hoje Pelo que eu tenho estudado Ela é melhor Do que o corpo Passaram E que o tempo De Israel Deus está satisfeito Com essa igreja Tem uma passagem aqui Que eu não quero Eu não morro Ela não morro No noite Uma certa ocasião Que se os irmãos fizeram Eu gosto De passar A irmãzinha Assim Que Deus tenha No coração Todas as asções Estudas Na escola A conferência Geral A divisão A união Associações As escolas Sabatinas Ele tem tudo No coração Ele ama E ele tem No coração Essas coisas Então ele vai fazer Assim Para essa igreja Receber Poder Para terminar A mensagem Ela diz assim Vai na treze Permite-me Dizemos Dizemos Que o Senhor Trabalhará Nesta última obra De um modo Que será Contrário A qualquer planejamento Humano Não sabe Essa maneira Contrária Está revelando O Senhor Tudo bem Jesus Vai trabalhar Nesta última obra Contrário A qualquer Planejamento Humano Nossa igreja Faz planejamento Faz reunião De casais Faz reunião De obreiro Faz reunião De ancião Faz planeja Grupo Para cá Pequeno grupo Para lá Não é nada Disso Aqui está escrito Que é de uma maneira Contrário A qualquer Planejamento Humano Por sábio Que seja Nosso indigente Ele não tem Um planejamento Para vender Para vender É Deus Que vai fazer E diz assim Deus Usará maneiras e meios Peros quais se verá Que ele está tomando a irréia Em suas próprias mãos Deus vai usar maneiras e meios Deus vai usar maneiras e meios Para terminar a pregação do evangelho Que se verá Que ele tomou a irréia Em suas próprias mãos Não salva a irréia que dirige o animal Você puxa o pecado E Deus vai tomar a irréia da igreja Da pregação do evangelho Nas suas próprias mãos Mas quem vai terminar Vai ser a igreja Por que Lá numa porta bater Você quer Um estudomínio Não é isso não Ele vem Para você dar o estudomínio Para ele E não é uma só pessoa não Está escrito na Bíblia De uma maneira Que o pessoal lê E não entende Eu vi um ancião da igreja Chegar em uma casa E ler esse trecho Explicar tão diferente Para a família Eu fiquei Bairro a irréia Bairro a irréia Bairro a irréia Um ancião da igreja Estudar uma passagem Dessa maneira Mas Deus vai usar maneiras e meios E meios Ele vai tomar A igreja O que irmão Vai levar a igreja A perfeição Aqui diz o testemunho Que Deus vai perfeitar Refinar E nobrecer E elevar Como Ele vai Para a perfeição A sua igreja Como se visse Que estão Na página 157 Está escrito assim A maneira como Deus vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Ele diz Não vem longo tempo Quando virá prova a cada alma Aí existe uma prova para a perfeição Diz que Deus vai aperfeiçoar Não está longe o tempo Quando virá prova a cada alma A observança do falso sábado Será imposto Sobre todos Falso sábado domingo A observação do domingo Vai ser imposto Sobre cada um de nós A contravencia Será entre o mandamento de Deus E o mandamento dos homens E os que passo a passo Têm rendido a exigeção mudana Conformando-se aos costumes do mundo Então rendesse aos poderes existentes Em vez de se sujeitarem aos tragos E as insumos E as ameaças E prisão De modo Amém Você é ameaçado de modo Aqueles que passo a passo Você tem a exigência do mundo Nossa igreja É uma multidão de pessoas Sabe a exigência do mundo Principalmente na moda Os costumes Eles vão se render Às autoridades Que vêm de estiritação aqui Muitas Naquele tempo O ouro será separado Da escória Aí vai separar Escória do ouro Muitas estrelas Que temos admirado Pelo seu brilho Tornar-se em trevas Pessoas que brilhavam Na igreja Na novela Era entusiasmado Vão dar o povo Passar de casa Fazia aquele programa bonito Vão se transformar em trevas E pessoas Que foram Desse tipo Vão se transformar em trevas Uma tristeza Pensar uma coisa É essa Muitas estrelas Que temos admirado Por seu fulgur Tornassem-se em trevas Não é todas não Não é muitas Os que têm exigido O ornamento do santuário Mas não estão vestidos Com a justiça de Cristo Aparecerão então Na vergonha da surda Aqui na página 49 Diz que esse Que esse acontecimento É na igreja Alguém disse que Os ruas do mundo Separam a igreja Do mundo Aqui diz que é na igreja Pai na 49 Se vê essa questão Não vem distante Tempo Que toda a alma Será provada Por esse tempo O ouro será separado Da escória Na igreja Na igreja A separação Irmão Aqui no volume 2 Mensagem De testemunho seleto Na página 31 Aqui diz a proporção Para aqueles Que vão sair De nosso meio E ficar guardando Domingos Trabalhando o sábado Por causa da prescrição Aqui a senhora Vai te explica Deus mostrou Permanecer em defesa Da verdade e justiça Quando a maioria Nos abondona A maioria Essa será A nossa prova Naquele tempo Devemos tirar Calor da frieza De outros Coragem de sua Covardia Lealdade Da sua traição Isso não é uma tarefa Difícil Mas Em todos esses Problemas Que Deus Ajude O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Não deixava A mutação Podia ler isso aqui Mas Só em vigília E uma tarde Deira Assim do sal Quando alguém Comida Eu vou E aí Os irmãos Perguntam A gente Explica Agora Como Deus Vai agir Por que Por que Que vem Essa sacuditura Por que Que vem A lei Dominical Eu vejo Olha Eu vi um pastor Que até Aparece ele Aqui na grande Dbd Dbd Pregando Luiz Chama ele Luiz Dizem que Viam estar sendo Sacudida As igrejas A igreja Está sendo Sacudida A igreja Católica Está sendo Sacudida A igreja Protestante Quando o Orlando Viu ele pregar Essa palestra Eu vou Morar Agora Pelo De ontem Se eu Peste De caro Ele vai Tomar Não quero Muito Que O Orlando Estuda Juntar Comigo Com Pensar Ele A igreja Está aí A sacuditura Só vem Pela A igreja Digital Porque Fala Aquilo Testemunho Que ele Não só Briga Nós Guardar O domingo Como trabalhar No sábado Eles Querem Nós Trabalhando No sábado E os Fieles Não Trabalham Então Eles Ameaçam De prisão E morte Aqui No grande Conflito O meu Na Página 500 E 90 5 5 9 4 Aqui Fala Por que Que Vem No Ficado Por que Que É Criado Aqui Diz Assim É Deus Que Protege Suas Criaturas Nós Somos Protegidos A Mãe Diz Que Até O Pardal É Protegido Pelos Anjos Senão Satanás Destruiu O Pardal Não Veio As Mãe Falou No 5 Passar Passar Por Um Centio O Centio Era Mãe De Menos Valor E O 5 Passar Por Uma Mãe Da Terra Então Passar Nem De Valor Nenhum E Jesus Nem Dele Esqueci De Nosso Pai Que Está No Céu Quanto Mais Vocês E A Falou Isso E Artigo Segundo Diz Deus Que Protege Suas Criaturas Guardando Podendo Destruidor Mas O Mundo Cristão Mostrou Desdém Pela Lei De Jeová E O Senhor Fará Exatamente Aquilo Que Declarou Que Faria Retirará Sua Proteção Da Terra Removendo Seu Cuidado Protetor Dos Que Estão Rebelando Contra Sua Lei E Insinuando E Fazendo Outros Fazerem O Mesmo Satanás Exerce Influência Sobre Todos Que Deus Não Guarda Especialmente O Mundo Despreza Em Deus E Deus Então Despreza Em Deus Aí Satanás Toma Conta Das Coisas Ajudará E Satanás Ajudará E Fará Prosperar O Mundo Afim De Favorecer Seu Próprio E Tudo E Trará Calamidade Sobre Outros E Levará Os Homos A Crer Que Deus Que Aflige Ao Mesmo Que Apareça Filho Dos Homens Como Grande Médico Que Pode Curar Todas As Inferno Trará Trará Mulheres Desgraça Até Que Cidade Populosa Se Reduza A Ruína E Dissolação Mesmo Agora Está Ele Mesmo Agora Está Ele Em Atividade Nos Acidentes Calamidades No Mar E Em Terra Nos Grandes Incêndios Nos Violentos Furacões Terríveis Carabates Nas Tempestades Nós Vemos Tempestades Que Assola Cidade Pelos Estrangeiros Aqui Em São Paulo Nós Estamos Citar Que Aqui Tem Muitas Igrejas Mas Esse Lugar Aqui Tem Pouco Eu Subo Até Nas Igrejas Prodisto Líder Se o povo Andasse Segundo A Lutada De Deus De Não De 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 Milhares De Formas Satanás Está Exercendo Seu Poder Destrói Se Ara Que Estava Andurado E Segue Se Fome E Angústia Comunica O Ar Infecção Mortal Isso Está Começando Essa Infecção Mortal Que Vem Pelo Ar A Temosfera Está Sendo Poluída Milhares Perecem Pela Pestilência Essas Visitações Devem Estão Nascem Mais E Mais Frequentes Não Poder Falar Com Tem Morte Demorando Para Poder Falar De Outro Cidade Teira Destruída Agora Com Coisas Assim Esta Visitação Deve Tornar-se Mais E Mais Desastrosa A Destruição Será Tanto Sobre Homem Como Sobre Animal Normal Nesse Tempo Lá No Nesse Tempo Tempo Lá No Nesse Tempo Lá Pessoal Já Fica Para Lá Os meios convidados são de pecança para o governo que não vai dar o mundo. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? A destruição será sobre onde os animais. A terra plantem-se murcha e fraquece os mais altos do povo. A terra está frutando nada por causa dos moradores, porque transgrite as leis, muda os estatutos e quebra a aliança eterna. Isaías 24, 45, ela cita essa passagem. Aí diz assim... Então, grande enganador, Satanás, persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses homens. Então eles abrigam que é para os adventistas. Por isso que está acontecendo isso. Por quê? A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações aquela cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua e reformação das pessoas. Declarar assim, que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical e que esse pecado acarregou calamidade e não cessarão até que a observância do domínio seja estritamente imposta. Está vendo? Porque o domínio, por causa das calamidades, aí causa separação na igreja. Diz que a maioria nos abandona. e que os que apresentam o requisito do quarto mandamento destruindo assim a reverência pelo domínio são perturbadores do povo impedindo sua restauração em favor divino e prosperidade temporal. Então são essas as acusações feitas contra os adventistas. Mais pra frente ela vai contar que os adventistas ensinam que o domínio não é de ação e o mundo então não vai dar mais o domínio e Deus está castigando o mundo. então vamos fazer. Agora os Estados Unidos vai ser o líder. Aí no ar diz o que? Ele vai andar em todos os países porque cada país vai ter o seu... a sua lei. Vai impor a lei. Quer dizer que os Estados Unidos trouxeram pra ele lá. Agora aqui no Brasil tem que ser o nosso presidente. Então a irmã diz que muitos deles não acreditam nisso. Mas pra não perder o apoio do povo porque eles dão o trono à besta diz que o dragão deu o trono à besta é o tempo da ferida morta e a curada a igreja ensina que em 1920 não foi jurada aqui. Não, não. Não, não. A vida morta e a curada é quando o papai recebe a autoridade para perseguir aquele que não faz com como ele. Ele se cura. Aí esse tempo da ferida é curada. Porque ele recebe. Depois na Bíblia fala que os dez chifres que são as nações do mundo diz que odiarão a prostituta que é o gregatório porque ele vai receber a quinta prática. Então, irmãos, eu pra resumir o caso aqui agora que eu quero... Se a minha filha tá achando que eu tô demorando eu acho que ela pensa isso. Porque o demorando é bom, mas... Tinha bastante coisa pra mostrar aqui mas não vai poder, né? Sabe? Eu creio que os irmãos já... A respeito do que vai acontecer. Então, irmãos, as noites que a metade separa. E esses que ficam na igreja eles vão ser refinados. A mãe diz que ele enobrece, refina e eleva... São quatro pontos, eu não esqueço. Então, ele aperfeiçoa, enobrece, refina e exalta. Isso aqui está escrito na Bíblia. E o pessoal não entende. E por que que eu entendo e os outros não entenderam? É porque eu li na Bíblia e li no Espírito de profecia a mesma coisa. Ela explicando aquele trecho que nela explica Isaia 25, 4 e 5. 24 é 4 e 5. Que eu acabei de ler agora. Então, irmãos... A Bíblia diz, e eu vou ler a explicação dela. Eu vou ler na Bíblia o que ela explica, mas não vou ler a explicação dela não. Aqui, no Isaia 1, versículo 25. Aqui está escrito tudo. Aqui está escrito tudo o que vai acontecer. Aqui diz assim... Eu quando tenho tempo, eu vou ler na Bíblia e levo testemunha a explicação dela. Não é uma explicação. Ela diz assim... Votarei contra ti, minha mão. Isso aqui é para a igreja do Bíblia. Ela cita esse apoio de profetas e reis. Votarei contra ti, minha mão. E purificarei inteiramente as tuas escolas. E tirar-te-ei toda a tua impureza. Aí a Bíblia vai ficar brilhando diante de Deus. E te restituirei os teus juízos como eram dantes. E os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarás cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida com juízo. E os que voltam para ela com justiça. Vai ser uma maravilha para a igreja do Bíblia. Cristo. Então, vai se cumprir o capítulo 4. Essas mulheres, sete mulheres que lançam a mão do homem. E diz que querem comer o nosso pão. Que querem só se chamar pelo perdão. A palavra sete inclui a totalidade. É do mundo inteiro. Diz que são de Cristo. Protestados, catolicismo, tudo misturado. Perseguindo a igreja do Cristo. Não são de Cristo. Mas eles comem o pão deles. E querem a doutrina de apoio com ele. Mas aqui então vai falar sobre a igreja. Naquele dia, fala o profeta. O renovo do Senhor será cheio de beleza. E de glória. E o fruto da terra excelente e formoso. Para quem escaparam de Israel. Fala escaparam. Não é para todos. E será que aquele que ficar em Sião. Que é o igreja do Adventista. Estou me chamando de Sião. Permanece em Jerusalém. Será chamado santo. Então, o mundo olha assim e diz é santo. E o que vai acontecer? Os maiores do mundo vão vir ter uma igreja do Adventista. Para estudar a igreja. Está escrito aqui. Testemunho de 1977. Na página duzentos e dois. Duzentos e quinze. Está escrito. Os maiores do mundo vão vir ter uma igreja. Para examinar ações do Deus. Eu não vou mais ler mais. Eu podia ler aqui na página. 188 do livro Mensagem Escolhida. Os irmãos veem o que vai acontecer mais com a igreja. Irmão, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. A pessoa. Servir. A Deus. 318. Diz assim. 318. É. 318. O conflito por causa do sábado. O conflito por causa do sábado. Exporá o assunto ao povo. Que todo mundo se interesse. E será concedido uma oportunidade. Para que seja apresentada a reivindicação do sábado de junho. Por que irmão? Porque sessenta de Isaías se cumpre ali. Eu vou só dizer para vocês. Mas está escrito aqui na página 254 e 251. Que os discípulos por onde passavam até a sombra dele curavam os doentes. Eles põevam a roupa do doente e os doentes travavam. E a irmã White explica que aquilo foi a chuva temporã. E a chuva será. Será virar um poder dobrado sobre a igreja. Para fazer milagre. Então o povo diz. Esse povo é santo. Que nem diz aqui no capítulo 4. Esse povo é santo. Aí os maiorais do mundo. Os mais intelectuais do mundo. Vão vim ter com a igreja. Para espantar suas doutrinas. Aí irmão. Nessa ocasião. O mundo todo me recebe. Porque esses aparelhos de transmissão. Ajuda que a irmã White diz. Aonde o mensageiro vivo não pode chegar. A mensagem chegou. Maravilhoso. Não existia. Essa maneira. Esse meio de comunicação. Nos dias dela. E ela já profetizou. Onde o mensageiro vivo não pôde ir. A mensagem alcançou lá. Teve a mensagem lá. A pessoa foi decidiu. Ele tomou a decisão lá. A respeito de ver a mensagem. Então irmãos. Aqui Isaías 60. Te levanta e resplandece. Porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Queis que as trevas cobrem a terra. E desça escuridão. Como eu vou ler. Levanta-te e resplandece. Porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor. Vem nascendo sobre ti. Porqueis que as trevas cobrem a terra. A ilusão é um negócio do domingo. Todo mundo assim. Como verdade. A escuridão envolve o povo. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo. E sua glória se verá sobre ti. As nações caminharão a tua luz. As nações caminharão a tua luz. E você não precisa bater numa porta mais. A irmã dos judeus. A irmã dos judeus. Se converteram num dia para um dia. Acom de palavra. Acom de palavra. Acom de palavra. Acom de palavra. Uma nação se converterá num dia. Que aos judeus. Ela se refere a isso. As nações caminharam na tua luz E os reis O esplendor que te nasceu Porque, irmãos O poder Primeiro a igreja vai ser refinada E vai refletir a glória de Jesus Não somente em caráter Em pessoa Mas em poder São João Capítulo 14, versículo 12 Jesus diz, vocês vão fazer maior do que eu Quando ele falou na TV Ele falou para a igreja de hoje Porque eu vou para o Pai E de lá eu mando o poder Para vocês Então, irmãos A igreja vai Tem um lugar que diz Que vai se converter Tantas pessoas Que não se conta Como a areia do mar que não se mete E nem se conta Não é explicação Porque os reis caminharão A tua luz A luz que te nasceu Levanta os teus olhos e veja Todo esse se ajunta e vem a ti A irmã e te diz A igreja vai produzir muitos milagres Eu vou ler essas partes Os quatro Isto tem muito valor Milagres assim Você chega num hospital Não é que nem agora A senhora de televisão Tem um moreno ali Que ele Ele junta 200 mil pessoas Em uma reunião Então ele Ele faz aquela oração Aí aparece uma pessoa Eu vou apenas É, eu fui curado e tal Eu fiz com a pura E jogou a cadeia E levou a cadeira No braço Assim Uma pessoa Mas os adventistas Chegam num hospital Naquele tempo É tempo da praga Ficar muito Muita gente doente Porque Satanás Está dominando Ele cura todos Não deixa um Os médicos vão ficar Sem serviço Os adventistas sabem Então o mundo Para para ver os adventistas Eu vou só contar para o irmão Porque vocês tudo conhecem O capítulo 13 de Daniel Era um problema Para os judeus pregarem em Babilônia Quando aqueles três jogos Foram assados na forneira de fogo O rei chegou lá em 1904 Lá E depois mandou ele sair E falou Todo mundo ali juntou Os satrapas, os satrapas são os vice-governadores Da tempestade Em metros pés E que governavam as províncias As províncias é como os estados São aqui no Brasil Cada governador Ele juntou todo esse povo Para ver a consagração da estátua Que ele levantava E quando os jovens Três jovens deram testemunho E aqueles homens saíram todos Sabendo que o Deus verdadeiro Não era Deus verdadeiro Deus verdadeiro Deus sagrado Deus sagrado Deus sagrado Deus sagrado Deus sagrado O mundo sagrado Deus sagrado Jesus sagrado Obrigado Deus sagrado E eu não obrigo a pessoa Não obrigo a pessoa O mundo inteiro recebeu mensagem Por três jovens Que foram livres da panalha Dentro E por toda a igreja Adventista Por todo mundo Receber o poder de Deus Que cura o bem Que eles veem que é indígena O mundo todo toma uma decisão Ou a favor da igreja Não se ocorre Aí já nos bota E esse negócio está próximo Porque essas calamidades Eu vi aqui na cidade Parece 180 desabrigados Coisa horrível Aqui no Brasil E muito foi pouco Mas vou dizer muito Mas a vida foi demais Você vê as casas assim Sem pessoal por cima O pessoal sem comida Sem remédio Sem nada Sem comunicação O mundo vai se tornar mais e mais assim A próxima Vai ser mil caiu no teu lado E aí o outro direito Aí não vai dizer que vai ser no tempo Nesse tempo aí E é perigoso irmão Você não andar fiel com Deus Chega a hora Que mil caiu lado Você não caiu Você não está fiel Nesse tempo aí Aí Deus já deu a mensagem É assim irmão Que vai se terminar na igreja Que Deus abençoe Que nós possamos Ser esses mensageiros Aquele que o povo diz É santo Isso é santo O mundo olha para igreja e diz São santos Aí os maiores do mundo Vão vim ter com a igreja E vão examinar São santos Aí o mundo fica esclarecido É Apocalipse 14 É Apocalipse 18 Verso 4 São João diz assim Eu vi descer do céu Um anjo E até foi dominado Por sua nova O anjo da mensagem Somos nós Não é o anjo que vem do céu Somos nós Os ensaios Eu vou ler essa frase Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler Aqui 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 Aí não vai te falar Desse testemunho Mas 271 Que eu vou ler E a lenda comunical É o crisó da purificação É o doado O que é que é que é que é Eu tive Eu tive que lá em Goiá A gente tem 100 quilômetros Do lado da terra Com 70 metros De profundidade Acabando E está lá no lugar O Senhor Deus vai Descobrir Aqui A igreja do Rio Ele vai ser purificada A igreja do Rio E o que Deus vai Operar Por isso O que Deus vai estar Na outra O que Deus vai estar O que Deus vai estar O que Deus vai estar Por isso O que Deus vai estar O que é que está acontecendo? 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 Amém! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?